Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 7 de geografia e já vamos começar a usar o livro 4, tá? Nessa matéria. O livro 3 a gente encerrou e agora a gente vai recomeçar a geografia com o livro 4. Então, peguem o livro 4, lápis, borracha e acompanhem a videoaula. Bom, a nossa atividade de hoje em geografia é a atividade 19 e a gente vai falar sobre economia e sociedade. Bom, o maior responsável pela modificação do ambiente em que vivemos é o trabalho realizado pelo ser humano. Que vem modificando todo o ambiente, modificando o mundo, as estruturas, desde o início da humanidade. Mexendo no solo, retirando os produtos, os recursos minerais para as suas necessidades. Ou para transformar em produtos ou para utilizar da maneira como achar melhor. Aqui a gente tem três tipos de atividade de trabalho humano. A pecuária, o comércio, ok? Que é a compra e venda e que foram utilizados recursos da natureza, foram tirados recursos da natureza para a fabricação desses produtos. E nós temos também uma fábrica, olha aqui, de tratores em Mugidas Cruzes, que também se utiliza de recursos naturais para a fabricação desses tratores. Ou seja, tudo que a gente precisa fazer, produzir, a gente acaba utilizando os recursos da natureza e modificando com isso os ambientes. E todo esse conhecimento que vem sendo construído desde o princípio da humanidade, ele não para e recomeça. Ele sempre evolui, porque vai sendo passado de geração para geração. O aprendizado, o conhecimento, as descobertas vão sendo passadas. E você vai só ampliando, as gerações vão conhecendo mais, ampliando mais as possibilidades. Existe também o trabalho intelectual, que é o trabalho que vocês fazem. O trabalho do estudante é um trabalho intelectual. Vocês não recebem remuneração por isso, vocês não recebem salário, mas vocês estão trabalhando e recebendo com esse trabalho de vocês o conhecimento, se apropriando de conhecimento para mais tarde utilizarem em forma de trabalho formal mesmo, que a gente vai conhecer aqui, podendo, possibilitando aí receber um salário. Lembra do significado da palavra salário? Da onde veio isso? A gente já estudou. Veio lá do início, quando eles começaram a trabalhar com o comércio, com as trocas, e o sal era uma das moedas de troca, era uma das moedas como pagamento, tanto pelo trabalho, quanto para comprar os produtos necessários, quando não existia ainda a moeda de metal, nem as notas que a gente tem hoje. Bom, aqui é uma maneira de, um processo de utilização de um recurso da natureza, e que esse recurso foi transformado, está vendo, para a utilização do ser humano. Ou seja, todo o trabalho que o ser humano tem sempre é para produzir algo para a sua própria utilização, seja ele intelectual ou seja ele um trabalho manual, formal, que você vai utilizar no seu dia a dia como produto. A gente vê aqui um exemplo de um trabalho manual, e aqui um trabalho formal, um trabalho material. Na verdade, o trabalho intelectual é um trabalho que ele não deve parar nunca, porque a gente está sempre aprendendo. Mesmo quando a gente se profissionaliza em alguma área, a gente continua estudando para aprender mais, porque o conhecimento vem sempre inovando. A gente vê aí na ciência, por exemplo, muitas descobertas sendo feitas constantemente. Então, a gente precisa continuar estudando e aprendendo. Esse trabalho intelectual vai gerar valor para a gente. Aliás, todo o trabalho que gera um valor, seja ele a nível de conhecimento ou financeiro, gera atividade econômica para o lugar, para a sociedade onde a gente vive. Algumas pessoas têm condição de estudar, estudar, se formar, estudar até se profissionalizar, sem ter que trabalhar. Outras pessoas não têm tantas condições assim, tanto privilégio, precisam também, já na sua juventude, além de estudar, trabalhar para manter até mesmo o seu estudo e a sua sobrevivência. Aquelas pessoas que trabalham, elas entram num registro. Toda pessoa que no Brasil, ela realiza uma atividade econômica, um trabalho em que ela é remunerada, ou seja, ela recebe um salário para isso, ela entra no pé, que é a população economicamente ativa. Aquela população que ela trabalha, ela vai gerar uma movimentação econômica para o lugar. Agora, existem pessoas que nem estão à procura de emprego, são crianças ou os aposentados, as pessoas mais idosas, então eles entram aqui no registro do PAY, população economicamente inativa. não vai gerar nenhuma diferença aí na economia do lugar, da sociedade, do país ou do município em que eles vivem. Ok? Agora, existem também os trabalhadores informais que também não entram nesse PAY, porque eles não são registrados, ou seja, o trabalho formal é o trabalho em que a pessoa, ela trabalha, tem um contrato, um acordo de trabalho com o seu empregador, e aí ela recebe ali os benefícios, entra nas leis trabalhistas, que são várias, existe a lei do trabalhador com vários benefícios para o trabalhador, inclusive o registro dele diante aí do governo. Pode ser na carteira de trabalho, pode ser no contrato. Agora, os trabalhadores informais são aqueles que não têm vínculo empregatício, ou seja, eles não têm acordo nenhum com empregador. Geralmente, eles são os seus próprios empregadores, eles trabalham para eles mesmo e não têm nenhum registro no governo. Isso traz, de certa forma, apesar deles também fazerem indiferença econômica, eles não entram no registro do governo e não têm os seus direitos como trabalhadores adquiridos. Vamos agora para as atividades? Na página 223, nós temos algumas imagens de trabalhadores. A gente vai dizer se é um trabalho material ou um trabalho intelectual, ok? Então, vamos lá. Pedreiro é um trabalho o quê? Apesar dele ter que pensar bastante, o produto, o que ele produz é um resultado aí material. Então, produto material. É de acordo com o que ele produz, tá? Porque todos os trabalhos precisam também do intelecto. Uma juíza. A juíza faz o quê? Produto intelectual. Ela precisa ali trabalhar com os processos, pensar, interagir com as pessoas. Produto intelectual. Os médicos. Os médicos, produto intelectual. Também vai lidar ali com as pessoas, diretamente com as pessoas. o serviço vai gerar algo para as pessoas. Ele precisa utilizar o intelecto também, tudo o que ele aprendeu para produzir saúde nos seus pacientes, salvar vidas. Um engenheiro, ele vai construir, né? Seja o que for, pode ser um engenheiro mecânico, ele vai construir coisas, né? Então, produto material. Metalúrgica, que trabalha lá com os ferros, solda, enfim, é um produto material. defino os seguintes itens, trabalho formal e trabalho informal. Vocês entenderam que o formal, ele tem um vínculo com o empregador, tem registro, ele é reconhecido pelo governo como alguém que trabalha e ele tem direitos. O governo, ele arrecada, né? impostos referentes a esse trabalhador e depois ele vai transformar esses impostos em benefícios para o trabalhador. O informal não tem esses benefícios. Então, o trabalho formal é o trabalho em que o empregado tem um contrato assinado com o empregador. E o trabalho informal é o trabalho em que o empregado não tem um contrato formalizado com o empregador. E agora, vocês vão fazer os exercícios propostos das páginas 224 e 225. Na 224, é realizar uma entrevista com seus familiares, com as pessoas que moram com vocês sobre o trabalho. Aí, vocês vão ler direitinho na 224 qual é a entrevista, qual é o assunto, direitinho. E na 225, é uma... para marcar uma múltipla escolha, para marcar ali o produto intelectual, uma produção intelectual, um trabalho que produz algo intelectual. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula de geografia. E aí, a próxima aula de geografia e a próxima aula de geografia. Obrigado.